Saquem suas fichas e rolem seus dados, porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos usar uma pautinha fria, beleza? Pra quem não sabe o que é uma pauta fria, é basicamente quando o criador de conteúdo não tem muita ideia do que fazer no momento ou tá precisando improvisar. Eu ia fazer esse vídeo de qualquer maneira, mas eu resolvi fazer ele agora porque eu tive certos probleminhas na minha agenda. Se vocês ainda não sabem, eu sou editor de dois podcasts, o Project Chaincast e o Padrecast. Eu esqueci de falar nas últimas vezes sobre o Padrecast, desculpa aí, Padre. Aqui tá a logo dos dois podcasts, pra vocês poderem procurar no Spotify ou no agregador que vocês quiserem. Por favor, ouçam lá, prestigiem o meu trabalho. E aí, por conta de alguns probleminhas de horário, eu meio que me baguncei todo, também problema pra dormir, porque essa pandemia tá complicada, né? Então, por conta de todos esses probleminhas, além de eu estar meio que viciado no Stardew Valley, então eu resolvi adiantar esse vídeo pra poder falar de outras coisas. Eu sei, eu sei, quase ninguém vai ver esse vídeo aqui, eu não tenho problema quanto a isso, eu falei que eu ia fazer, eventualmente, vídeo que ninguém ia querer assistir. Tô nem aí. Só pra deixar vocês cientes, eu já gravei o Guia de Lore, e agora vai começar o processo de edição, que vai ser longo e tedioso. Principalmente porque eu gravei umas duas horas de áudio, e no fim das contas vai dar uns dois vídeos de 15 minutos. É complicado. Mas vamos ao assunto do vídeo. Pra vocês terem uma noção, eu edito nesse computador aqui. Esse aqui é o computador, eu não lembro direito quais são as especificações dele, mas é esse aí mesmo. Como vocês podem ver, ela é meio carroça. Essa máquina aí deve ter pelo menos uns 10 anos. E tá peidando foda já. Pra você ter uma noção, quando eu tô editando, eu tenho que tá salvando a cada 30 segundos, ou a cada duas alterações que eu faço no vídeo, corte, esse tipo de coisa, porque senão a máquina trava. E aí eu perco metade do meu trabalho. Isso começou a rolar até com as edições de podcast, isso não tava rolando. Então essa máquina tá ficando muito velha, tá muito obsoleta, e tá me dando problema. E tá até prejudicando com o meu trabalho. Mesmo que aqui do YouTube eu não ganhe nada ainda, e eu provavelmente não vá ganhar dinheiro com o YouTube, pelo menos diretamente. Eu vou ganhar só com patrocínio, se eu chegar na quantidade de inscritos que eu quero que chegue, pra eu poder fazer propaganda. E eu não iria fazer propaganda pelo YouTube. Eu fico muito mais confortável no Creative Commons. Então eu comecei a correr atrás de montar um computador novo. E para isso, eu comecei a correr atrás de algumas peças. E a primeira delas foi esta placa-mãe aqui. A Asus B450M Gaming BR. Essa não é a placa-mãe mais poderosa do mercado, mas é a que tem melhor custo-benefício. Esse vai ser o primeiro componente do meu futuro PC pra gaming e pra edição. Eu ouvi falar muito bem dela e tal, através de várias pessoas. Teve o Leon, do Coisa de Nerd, que fez um vídeo falando sobre como montar um PC gamer barato. Infelizmente, da época do vídeo pra agora, os valores todos mudaram. E o PC em si ficou mais caro. Por mais que esse raio dessa placa seja feita no Brasil. E teve também o meu amigo, o Philip, do podcast que eu também participo, que é o Blastcast. Todos os links pros podcasts, enfim, e sites e tudo mais, vai estar tudo na descrição ou num comentário fixado. Eu vou tentar descobrir como é que faz isso. Além da placa-mãe, tem outros componentes que eu preciso comprar, porque os componentes do meu computador atual não vão servir no computador novo. A não ser o gabinete. Eu vou reaproveitar o gabinete. Eu sonho muito em ter aqueles gabinetes grandão, bonito, com a chapa de acrílico do lado, e um monte de coisinha brilhante lá dentro, mas... né. O mais importante agora é o computador funcionar. Basicamente, pra você que pensa em montar um computador novo, talvez até pra jogar, eu vou primeiramente indicar pra você ver o vídeo do Leon, do Coisa de Nerd. Eu vou deixar o link na descrição, que pelo menos o link do YouTube, o YouTube não enche o saco. Mas eu vou dar assim, meio que umas dicas. São quatro componentes básicos pra você poder montar o seu computador. Placa-mãe, que eu tenho agora, processador, memórias e um HD. É isso. Ah, mas e a placa de vídeo? A placa de vídeo, pelo menos nesse setup que eu vou montar, eu não vou precisar dele inicialmente. Eu quero comprar um processador Ryzen 3, de terceira geração, que é um processador muito bom, e que vem com placa de vídeo integrada. Isso vai me economizar uma placa de vídeo, pelo menos por um tempo. Já que, no futuro, eu quero dar upgrade nesse computador. Botar mais memória, botar a placa de vídeo, trocar o gabinete, trocar o monitor, e assim por diante. Outras coisas que eu vou ter que comprar pra esse computador, que são importantes, é ventiladores, que eu tenho que comprar dois, e um adaptador VGA HDMI, porque esse monitor aqui, ele é só VGA. Por mais que a placa-mãe, ela tenha entrada VGA, eu quero usar o HDMI. Até pra tentar utilizar todo o potencial da placa de vídeo integrada. Tem várias coisas ainda que eu preciso correr atrás, e montar, e coisa e tal. E um HD novo, eu ainda não vou comprar. O melhor era comprar um SSD, mas eu vou, por enquanto, usar os meus HDs ainda. O PC vai continuar lento, mas em comparação com o que tem antes, vai ficar muito melhor. Eu vou fazer, provavelmente, outros vídeos, falando de outros componentes que eu for comprando. Os próximos componentes vão ser as memórias, que eu vou comprar 8 GB. Eu sei que o ideal era uns 16 GB, pra ter GB sobrando, mas, por enquanto, vai de 8. O próprio adaptador VGA HDMI e os ventiladores. Provavelmente, até vai dar pra eu já colocar os ventiladores nessa máquina, pra poder melhorar a eficiência da ventilação ali dentro, e evitar que fique muito quente. Apesar de que eu não sei se esse computador aquece muito. Na verdade, ele é bem geladinho, e até silencioso. O componente mais caro de tudo vai ser o processador, e vai ser o que vai demorar mais ainda pra eu poder comprar. Eu tô conseguindo fazer isso graças ao meu patrão, do Project Gencast, que tá me financiando nessas atividades podcastais. Eu, é claro, preferia que tivesse muito mais dinheiro entrando, mas o pouquinho que ele tá me pagando já tá sendo de grande valia. E que, é claro, em uma emergência que eu vou lá aqui em casa, eu vou poder fazer alguma coisa, né? Pagar alguma coisa que precise. Ia atrasar o meu plano? Ia. Mas, se for necessário, eu atraso. A ideia é que, por volta de outubro, eu consiga montar o computador. Bom, e esses são mais ou menos os meus planos. Eu não vou me estender muito, até porque pouca gente vai se importar com esse vídeo. Eu quero aqui agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente se inscrevendo no canal. Depois que o canal chegou em 200 inscritos, assim, rolou uma explosão de gente entrando. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua atenção, e acreditem nos seus sonhos e nas suas habilidades. Um dia elas vão te dar recompensas. Tchau, tchau. Sou eu aqui de novo com mais alguns recadinhos no meio desse vídeo. Primeiro, desculpa a qualidade de merda, a embaçada que ficou a câmera. Eu não me toquei que ela ficou assim, até porque eu não consigo ver o que tá passando na câmera. Eu uso a câmera traseira, que é muito melhor do que a frontal. Segundo, um dos principais motivos pra eu tá querendo trocar de computador, né, como vocês puderam notar a primeira, porque esse computador já tá me sacaneando, ele tá peidando na farofa já faz um bom tempo. E em segundo lugar, eu quero fazer algumas lives de jogos que dão inspiração pra RPG no geral. Então sim, eu quero produzir mais conteúdo com um computador melhor. Muito provavelmente eu iria fazer lives naquele site roxo que o YouTube não gosta que fale. Mas como meu PC ainda é uma carroça, não dá pra eu arriscar fazer nada lá ainda. Mas eu tenho muitos jogos que dão um bom background e umas boas ideias pra fazer história. Além de, é claro, alguns outros jogos que eu falo faz um tempão aqui no canal, como o Desafio dos Deuses e o jogo do Holy Avenger, que seria quase uma tortura jogar eles, mas eu encaro. Além de jogos mais modernos e que eu gosto pra caramba, como Borderlands, The Witcher, Fallout 4, e por aí vai. Tem jogo pra caramba que eu tenho no meu Steam e na Epic e na Origin, na Will Play, em todo quanto é lugar. Então sim, eu tenho boas ideias pra gerar um conteúdo bacana, mesmo pra games, mesmo sendo games mais velhos, mas que dariam boas discussões e boas ideias pra você botar na sua mesa. Eu também tô com outros projetinhos tendo a ver aqui com conteúdos pro canal, só que, como eu falei, essa última semana eu fiquei meio bagunçado e ainda que me bateu uma preguiça fodida e que Stardew Valley me tomou todo o tempo que eu tinha. É isso, chega de recadinhos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.